Eu tenho o melhor começo de piada de todos aqui, meu irmão. Um cego entra num bar de lésbicas... Meu Deus! Começou muito bem. Pra mim é a melhor piada. Não precisa mais. Meu cego entra num bar de lésbicas, senta no balcão e pede uma bebida pro garçom. Aí a bebida chega e depois de um tempo o cego grita... Eu vou contar uma piada de loira! Sem saber nada que tá em balcão. Aí a mulher... Imagina você, né? Eu vou contar uma piada de loira! O garçom ali, né? Eu vou contar uma piada de loira! E aí a mulher do lado... Ó, já que você é cego, eu vou te avisar, hein? Vou te avisar. Vou te avisar antes de tu resolver contar uma piada, eu vou te avisar. Ó, número um. O barman é uma mulher loira. Número dois. A gerente é uma mulher loira. Número três. Eu sou loira! Número quatro. A mulher do meu lado é uma loira profissional em Karatê. Vá! E número cinco. Do teu outro lado tem uma loira professora de Kung Fu. Então ainda vai contar a piada? E o cego... É! Deixa pra lá! Senão eu vou ter que explicar cinco vezes a piada! O meu Deus foi o Evandro de Chapecó. Boa! 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 Boa!